Será uma obra rápida. Em 30 dias, várias ruas da zona leste de Teresina vão sofrer um rebaixamento de 40 centímetros. O principal foco de mudança será a avenida Nossa Senhora de Fátima. As obras são obras para rebaixamento de via, tá certo? A pavimentação vai ser rebaixada para dar o devido escoamento de águas que hoje acumulam aqui nesse trecho e no trecho mais lá em cima, na cinegrafista Marques, durante esses períodos de chuva. O rebaixamento em nada vai mudar o trânsito na avenida. Os semáforos vão continuar existindo. O investimento total é de R$ 260 mil. A intenção é acabar com esse acúmulo de água que fica aqui em frente a esses centros comerciais. O S-Trans já está providenciando a parte toda de sinalização de desvio de trânsito, certo? Esse trecho, no sentido da Universidade Federal João XXIII, vai ser totalmente interditado, inclusive aqui nesse trecho da Elia João Tájera. Então, quem pega a Elia Tájera para ir para a escola, trabalho, de preferência pegue em rotas alternativas, porque ela vai estar interditada. Somente o trecho que vai no sentido João XXIII para a Universidade Federal vai estar liberado para trânsito normal.